Bom, bom, bom O cara tem que ver você, tem que estar atrás, para não haver dúvida Os braços, é feio, é feio, é a banda errada Os cortes, segundo o professor, tem o tratado da regência Os macetes da regência Os cortes, o Enhanzol Ana Cruz É uma música que não começa na teses O que é teses? Teses é o tempo sólido, o tempo técnico É o primeiro tempo, o tempo do chão Ok? Exemplo Signe Branco Você conta, porque não tem nada para contar O último tempo é do maestro Sempre você conta o último É, e... Você não vai contar o tempo dois O tempo um Um Aí cai aquela... Aqui já A música começa Antes do primeiro tempo Aquelas faculhas, aqueles quebradinhos Aqueles tronquinhos Chama-se Ana Cruz Nem todas as músicas começam no primeiro tempo Como é que eu vou saber? É o que eu estava falando com Eli Desamara Desamara Colocar de ouvido Improvisar Ritmo São coisas que Você desenvolve Mas tem música que tem aqui dentro da minha Escola nenhuma da ritmo Os caras não tiveram Vai ser sempre um Olha Essa música aqui é Anacústica Autotética Essa música aqui Vou dar um hino Um hino do clube aí O Vasco me perdoe Não sou eu de um sonho O Vasco me perdoe Olha o preconceito aí Eu já sou frato Porque eu sou machucado Aí eu só Fala aí 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 Eu era flamenguista doente É Flamenguista doente Mudou Mas na época de Zico Júlio Adilho O nosso Sergipe Era a seleção Era a seleção Se vestisse a camisa Do Flamengo Botasse a camisa Da seleção O Flamengo De 82 Tinha trazido o título Que era a metade Era do Flamengo Então é claro O vento do Flamengo Não corre Então hoje Hoje Mais um hino do Flamengo Por exemplo Aí É na crua Olha Se fosse quaternário Ou binário Se for binário Tem um Que é O mundo é da natureza Olha A proposta Você escreveria essa música No quaternário Ou no binário Eita Pergunta da pena Quaternário Tem gente que diz Não é par Eu escrevo no binário E no quaternário Já teve quem falou pra mim O que é um quaternário Nada mais que dois binários Não há perda Tem que falar Que você tem noção De métrica De acento De métrica Se eu escrevo uma música Pra quê Eu vou colocar 150 compasso Binário Eu escrevo no quaternário Que dá só 75 Eu digo Cara Tu não tem noção não Então você vai Pelo tamanho da frase Essa música Por exemplo O hino do Flamengo Eu só escreveria No quaternário Por causa Do tamanho da frase Olha lá É um hino nacional Agora se você escrever no binário Dá pra focar Agora A acentuação vai ficar Trocada em algum lugar Vai ficar Como isso Inclusive O sanfoneiro Fechar Fechar o fome Terminar com a sanfona aberta E diz que o sanfoneiro É aquele que termina Sempre com a sanfona fechada Se você escrever Um tempo fraco Em qualquer lugar E o cara For acompanhar ali Música é matemática Quando chegar no final A sanfona termina aberta Então esse negócio É rico Esse negócio de médica Aí O domingo nacional Começa como Começa onde? Na última parte Do quarto tempo Então Você faz o que? Dá sempre um De tese Pra banho de tráque No caso Tempo 300 Outro tempo 4 3 é seu Você faz Parando É isso? Então O hino Do Flamengo Por exemplo Da introdução Já é tético Tá vendo? É quaternário? Camilão Desculpe nada Dá pra fazer Mais um ideal Já o hino do Vasco Aqui que chegou Por isso não se coloca Essas pequenas notas Esses pequenos valores Não precisa colocar No início da palavra Quando você vê Uma música Uma música Aqui Aí Eu vou iniciar Aqui Na linguinha Quaternário Eu faço Tadá Tadá Aí justifica Eu colocar A nota isolada Aqui Quanto é que falta Pra completar o compasso Aqui Quanto é que falta Um tempo E um quarto Falta Uma pausa De bochinha pontuada Uma pausa De bochinha pontuada E uma série mínima Né? Esse aqui Não se coloca aqui Se você Vê uma partitura Com essas pausas No início Tem que Há uma justificativa Não agrade Se você Vê pausa Aqui É porque algum instrumento Tá entrando Tá entrando Na grave Mas se não existe Nenhuma justificativa Se você colocar Essas pausas aqui É atestado De forma de conhecimento Não se coloca a pausa Anacruz Não se coloca É ritmo acerta Ou seja Ritmo sem capeta Certo? Não é tédio A tese Está aqui Ok? Então aqui Um ponto aqui Terceiro Segundo tempo A roda vai entrar aqui Um Dois Três Ó Eu ponto o que? O terceiro Eu passei Um Dois Três Quatro Três Paral Paral Inverso Pronto E demonstrar A beleza Tantamento Bom Tá na hora Eu quero dizer pra vocês Aqui que eu vou viver Não Eu vou passar Para mim Para encerrar Não tem como A gente dar Todo o assunto É muito pouco tempo Porque tem a questão A gente se troca Com vocês A gente troca Parceria A gente troca ideia Não tem Ontem eu tentei Tentei Seguir A rica